Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e os meus filhos vão se curar O que me impede de sorrir, o que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi, eu fechei os olhos e pedi Para quando a breza não estar aqui, mas eu sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim, minhas mãos se unem para aqui Do meu peito que é de ruim, dizendo tudo vai ficar bem As minhas lágrimas vão secar e tudo vai ficar bem Essas feridas vão se curar Sei que tudo vai ficar bem Vai ficar bem Me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando a breza não estar aqui Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que tirem Tirem do meu peito que é de ruim Mal dizendo tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Ivo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Se recebo dor Te devolvo ao amor Se recebo dor Te devolvo ao amor Eu não recebo Mas percebo que eu sou Indestrutível E as minhas lágrimas vão se curar 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 E as minhas lágrimas vão se curar